Abraão partiu dali para a região do Negébi e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho, Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão, O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu, E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar, aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque, Minha terra está diante de ti. Pode ficar onde quiseres. A Sara, ele disse, Estou dando a seu irmão mil peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém.